Dia 13, domingo, hoje acordamos bem cedo, o Desportador tocou e eu nem queria acreditar. Das 8h30 até às 4h da tarde temos Paintball, TRN, Torneio Regional do Norte, em Vila Nova de Gaia, organizado pela Federação Portuguesa de Paintball. Às 9h, se preferes, também tens BTT, 2º Meeting Internacional de Arraiolos, organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Às 9h, se preferes saltos, temos Paraquedismo, Campeonato Nacional de VF4, em Évora, e a organização é da Federação Portuguesa de Paraquedismo. Se a tua onda é mais golf, gostas? Então hoje, também a partir das 9h da manhã, temos Taça Rabbit Box no Porto, no Oporto Golf Club. Se gostas do rio, nada como ir remar e hoje, a partir das 9h da manhã, há uma descida da ria em Aveiro, organizado pela Associação de Remo da Veira Litoral. Um pouquinho mais tarde, às 10h, temos várias opções sugeridas, organizadas pela muita aventura. Primeiro, o jogo de equipa, como a Caça ao Tesouro, em Sintra, ou então o Rafting no Rio Paiva, também é uma boa opção. Se preferes mais motorizados, temos um Jeep Safari, é a Rota dos Miradouros, em Sintra. Se gostas de coisas mais calmas e a tua cena é mesmo passear, então a Muita Aventura tem a sustentabilidade, passeio pedestre, tradições de Sintra. Temos também uma Segway, Eco Tour na Peninha, passeio de BTT, Rota dos Moinhos, também na Peninha, ou então Parapente. Eu acho que esta vai ser a minha opção, não só porque é um pouquinho mais tarde, às 3h da tarde, mas porque eu quero muito experimentar. Batismos, então, de Parapente, na Peninha, a partir das 15h, organizado pela Muita Aventura. Às 9h da noite, se gostas de passeios noturnos, a Equinócio organiza um passeio pedestre, peregrinação noturna pela Serra de Sintra. Se tu não gostas de desporto, nem é tão onde é mais cultura, teatro, então hoje prepara-te porque é o último dia, a Exposição às Artes Cidadãos. Um coletivo de obras produzidas por artistas que nasceram a partir de 1961, ano da construção do Muro de Berlim. O local é na Fundação de Serralves, no Porto. Música? Gostas de música? Então hoje tens um concerto integrado no ciclo Isto é Jazz, com Luís Lopes na guitarra e Jean-Luc Guionet no saxofone. Tudo isto acontece na Culturgeste, em Lisboa, a partir das 9h e meia da noite. Nos Estados Unidos temos hoje, arranca, a Los Angeles Fashion Week, até ao dia 19. Mais logo, e se gostas mesmo é de abanar o capacete, então prepara-te, temos duas sugestões. Miguel Rendeiro vai estar no White Club AM Braga e o DJ Overpool no House Club AM Lousada. Tenha um grande domingo e aproveita bem este final de semana.